E começou a construção do ecoparque no bairro Santa Felicidade, em Cascavel, que é uma obra muito esperada pela comunidade da região sul. O prazo de execução é de um ano e meio e o valor total de investimento ultrapassa os 22 milhões de reais. O parque vai contar com espaços para recriação, atividade física e lazer. O secretário de meio ambiente, Ney Raberotti, falou sobre as obras. Nós temos aqui uma região que tem nascentes, tem um curso hídrico, que é o rio, é um braço do rio Coati, aqui é essa região. E o objetivo é a sustentabilidade, trazer a proteção desse manancial, a recuperação dessas nascentes que tem dentro desses espaços e a revegetação. A revegetação para que diminua aqui também o assoreamento do rio e das nascentes. E também toda a contemplação social, que é a parte da integração das pessoas com a natureza, trazendo aqui atrativos, que é a integração e a valorização do meio ambiente, a valorização da natureza através do contato aqui com esse espaço, que vai trazer o lazer, mas também a responsabilidade que nós temos com o cuidado com o meio ambiente.